Ok, show me what you got Ah, ela só quer me comer em mão Eu também quero, mas aqui não Dizem gostoso, eu sou um papo improviso O meu baby lá tuco Descinto me happy Animal, eu não sou my baby She got me crazy, got me sexy And love is like magic, baby Se liga só, tem muita gente a reparar Eu falo sério Leva um baby, tira-me só daqui Não importa, vai valendo o teu critério Chocolate com pimenta Um chulé, chulé, com cantiga Mas que tão na tua lama Ela fala sempre assim, muito crítico Elas querem Baby não pode não parar Nosso suspiro está a animar A tua cara está a mostrar prazer Eu não quero nem falar, eu prefiro sorvajar, vale a pena que eu venho lá pra ver Sexo marginal, fica entre nós baby Mas que a mulher é golosa, vai com calma, vai te machucar toda Calma só, relaxar é bom, eu já disse que será teu critério Tem calma baby, relaxa só, eu já disse que será teu critério Curte boa música Elas querem Bebe não pode não parar, o suspiro tá animado, a tua cara tá mostrando prazer Eu não posso nem falar, eu prefiro sorvajar, vale a pena continuar pra ver Uh, isso é legalize, isso é good enough Hoje eu tô contigo e vejo uns cabelos És beautiful enough, in all my steel, cast and strip this, yes Let it go Que morre o boom, vamos degular, sai do chão, yeah Um sofla, que morre a bola mexe, lequeimou o frizz, com a kiss Vem assim doce mel, desliga o seu brilho Uma sala de chocolate, com pimenta, com chulé, com pratinga Mas que tombo, na tua lama, eu aceito ser mistério o teu jeito O meu papel O meu papel Hoje eu cria E o meu papel E o meu papel just let it go